...do Roger Guedes. Aí o Corinthians vem de novo, empolgou de outra vez o time, vai pro fundo, pitou no cruzamento, chegou no Mantua! Gol! Gustavo Mantua, gol do Corinthians! Sem erro, sem bater no lugar errado da bola! A jogada do Corinthians, o time empolgou, a torcida empolgou, o Corinthians foi pro ataque, faz a jogada pela esquerda, o cruzamento sai, e sai pra ficar pro Mantua, meter a canhota na bola, pro fundo do gol! Desde o começo, ó, Cantilho, Juliano, o William, passa o pitom! Ela vai no meio da área, ninguém toca! O Mantua, de primeira, faz o gol! Hoje, Mantua, sim, levanta a torcida do Corinthians! Aquele abraço da galera do Corinthians pro gol de Mantua! 1 a 0 na arena! Agora, se aproveita o ritmo de um quase-gol, aí, faz o gol! Troca de passos, assim, né? Então o time tem uma grande dificuldade dessa interceptação. E vem de novo, ó, outra vez, não consegue interceptar, cruzamento do Fagner! GOOOOOOOL! Bate o do! Bate do Mantua! GOOOOOOOL do Corinthians! Foi lá, meteu a bola na marca do PÊNALTI! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Raul Gustavo! GOOOOOOOL do Corinthians! E o William botou com a mão na cabeça do Raul Gustavo. E o zagueiro teve liberdade, teve chance de subir. Isso, coração! Quem recebeu esse coração, sabe que é pra o destino. Raul Gustavo! Foi lá em cima, tocou de cabeça pro fundo do gol! Raul Gustavo! Gol do Corinthians! A torcida do Corinthians vibra, comemora, pula, canta. Que primeiro tempo! Subiu muito! Se mexeu, subiu. E deu uma freada aqui, derrubou o Kaique. Não chegou um pau, irmão! Três para o Corinthians! Zero! Juliano, a bola ainda voltou pra ele. Segurou, prendeu, tocou de novo no Mantua. Afastou na primeira o Camacho. Cai a bola no pé do Roger. Brigou ali dentro o Xavier! Foi a bola pro Juliano e do Juliano vai pro GOOOOOOOL! 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 Hoje na arena! O escandeio do Mantua. Ele brigou pela bola. Ganhou a dividida. De novo o Mantua. Veja como ela vai. Primeiro ser tirado pelo Camacho. Volta do Roger. O time do Corinthians trabalha. O Xavier tenta. E ela se oferece pro Juliano. Livre! Dá um tapa de pé direito pro fundo do gol! Juliano, camisa 11! Valeu a dividida do Robert, né? Com o Felipe Jonathan. E o Juliano bate firme, seco, bonito. E a Cinecam faz uma sessão especial pra galera do Corinthians. William joga a bola pra esquerda pra Lucas Piton. Faz um cruzamento na área. Vai soldar pro Mantua! O GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Corinthians! Mantua! Mantua! Aos 19 minutos desse primeiro tempo, Mantua marca! O primeiro gol do confronto! O primeiro gol do clássico! É de Mantua! É de Mantua! Mantua que dá ali o sinal de positivo. Pede pra galera abraçar e comemorar com o Piton. Os jogadores de Corinthians comemoram. Você vê de novo. Juliano trabalha com o William. O William partiu. Passou o Piton. Livre. Leve. Solto. Olhou. Calibrou. Cruzou. Pra trás. Toca na bola ele, Mantua! Por todos os ângulos pra você curtir. Corinthians na frente. Timão na frente. Mantua. Um pro Corinthians. Zero pro Beixe. No 7. O gol foi uma sequência. Pela direita quem se apresenta é o William. O William domina. Balança. Pedala. Passa a Fagner. Linha de fundo. Com facilidade. Rolou pra trás. Pro Duqueiroz. Gol do Corinthians. Toca no Duqueiroz. Eita. Eita. Um bolão. Aí você vê de novo. Toca no Duqueiroz. Na sequência no Juliano. Que só se ajoelha e comemora por todos os ângulos. Pra você curtir. Tem gol do Corinthians na Copa do Brasil. Tem gol de Juliano. O Corinthians amplia. Dois pro Corinthians. Zero pro Santos. Ricardinho. Corintiano. Chegamos a 42 minutos. Terceiro escanteio do Corinthians. William. Bola viajando. Veio toca de cabeça. Gol do Corinthians. Raul Gustavo. O jogueiro vira artilheiro. Raul Gustavo faz coraçãozinho pra câmera. Comemora com os companheiros. O Corinthians faz o terceiro. O Corinthians amplia. O Corinthians como mandante. É forte demais. É forte demais. Apontou ali o torcedor. Raul Gustavo faz o gol. Você vê de novo. Escanteio batido por William. Subiu ele o zagueiro. Mas ele é zagueiro. Subiu como artilheiro. Por todos os ângulos. Pra você curtir. Raul Gustavo. 1,88m. Subiu. E amplia. O Corinthians. 1, 2, 3. Zero pro Peixe. 3 a 0 pro Corinthians. Lozete. Bola vai voltar pra ele. Juliano trabalha. Querencida pra Mantuã. Mantuã olhou. Calibrou. Jogo na área. Sobe Camacho. Tira. Volta pra Roger Guedes. Dominou. Rolou por dentro pro Xavier. Dividiu com o Juliano. 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 Gol do Corinthians. Juliano. 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 Se o primeiro dele foi sem querer, esse não foi. Aos 31 minutos desse segundo tempo. Juliano. Juliano. Faz o segundo dele. O quarto gol do Corinthians. Juliano. O Corinthians goleia. O Corinthians amplia. Você vê de novo. A bola sobrou. Juliano tomou no Camacho. Vem cruzamento do Mantuã. Tem rebote. Roger Guedes. Ajeita. Rola por dentro. Xavier tentou. Aí soprou pro Juliano. De pé direito por todos os ângulos pra você curtir. Juliano faz mais um. Juliano amplia pro time do Corinthians. Um, dois, três, quatro, Corinthians. Zero pro Santos. Só vou tirar do comando aqui, Ricardinho. Que a jogada final foi do Robert e não do Xavier. Pro Juliano fazer o segundo dele. Esse foi... Domina pelo setor de esquerda. Capra, ataque. Piton passou, passou. Recolheu. Piton cruzou. Na boca do gol. Passa da cara. Tentou bater. Vai sair. Mantuã. Gol. Do Corinthians, Gustavo Mantuã. Parou de mão. Numa jogada pelo setor de esquerda. Capra, ataque. O William Piton. Piton milha. Cruzamento bem na medida. Recolheu na ponderga. A cabeça cruza. Dá pra trás. O Mantuã chega. Chega desajeitado. Na bola. Deixe o pé na bola. Ela vai no canto direito. Do goleão. João Paulo no peixe. Na marca de 19 minutos. De bala roda do 19. De bala roda do primeiro tempo do jogo. Mantuã. Mantuã. O garoto Mantuã. O garoto do terrão. Mantuã. O garoto do terrão. Mantuã. Pra torcida bicampeã do mundo. Agora Corinthians 1, Santos 0. Com a emoção maior do futebol. E essa emoção Mantuã que você proporciona a fiel torcida corintiana. O detalho do gol é todo o seu design. Herreiro. Vibre, Herreiro. Pela direita tem o William. William domina para o time corinthiano. Ele balança em frente. A marcação pela direita. Ele cai para o ataque. Vai para a pinta. Já prendeu. Deu para a Fagner. Desceu na grande área. Deu para trás. Vai pintar. Vamos lá. Vigil. Bateu. No Juliano. Gol. Do Corinthians Juliano. Juliano. Na jornada pela direita inteligente. William. Fagner. William. Fagner. Fagner. William. Ele cruza. Ele cruza. A bola desvia em cima da marcação. Toca na mão. Esplode no Juliano. Em grano. O voleiro João Paulo entra no campo de esquerdo. Na marca de 27 minutos. Gimbana Rolando. 27 minutos. Gimbana Rolando. Juliano. Juliano para o timão. Gol. A emoção maior do futebol. Essa é a emoção. Juliano. Que você proporciona a torcida. Pipi. Campeão do mundo. Corinthians. Corinthians 2. Santos 0. 27 minutos de jogo. Primeiro tempo. 2 a 0 para o timão. O detalhe do gol é teu. Diz aí. Diz aí. Diz aí. No susto do Juliano. No susto do Juliano Herrero. E faça já o seu cadastro. No 188. Ponto manhã. Até 200 reais de pontos do primeiro depósito. Esse campeão. E 40. E as levasas. A metadeu na boca do gol. Subiu o Raul Cabechão. Goal. Goal. Do Corinthians, Raul, na cobrancinha desse campeonato pela direita do campeonato, que levantou na boca do gol. O Raul subiu mais que todo mundo, ele precisava desse gol. Ele sobe de cabeça e mete no fundo da rede, Raul, 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 Raul para o timão. Gol, emoção maior do futebol, essa é a emoção, Raul, essa é a emoção, Raul, essa é a emoção, Raul, que você proporciona à torcida bicampeã do mundo. Corinthians, 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 3x0, um massacre do Corinthians no jogo. Gol, emoção maior do futebol, essa é a emoção, Raul, essa é a emoção, Raul, que você proporciona à torcida corintiana. O detalhe do gol, o detalhe do gol, Betão Herreiro, massacre do Corinthians no peixe no primeiro tempo, Herreiro. Ele prende, ganha, vai para a finta, tenta o toque, abriu da esquerda para Mantuã. Mantuã chapou, cruzou, levantou na boca do gol, sobrou para Roger Guedes, pode bater de primeira. Ele domina dentro da grandeira, girou, boa bola à frente, vai pintar, Juliano, bateu! Gol! Gol! Do Corinthians! Salve! Corinthians, Juliano! A bola foi solta para dentro da grande área, tentou o domínio Roger Guedes depois da jogadaça do Mantuã. Ele ganhou, cruzou, o zagueiro tirou, voltou para o Juliano, levantou na área, tentou o Roger Guedes o domínio em vez de bater. Rolou, rolou para o Juliano que vem de frente e mete no fundo da rede. Juliano, Juliano, para fazer o segundo gol dele no jogo, para fazer o quarto gol do Corinthians no jogo. Juliano, gol emoção maior do futebol e essa emoção, Juliano, que você proporciona a fiel torcida corinthiana. Corinthians 4, Santos 0! Corinthians 4, Santos 0! Massacre do Corinthians do time europeu. O detalhe do gol é todo seu, diz aí, diz aí, diz aí! Oh, Lucas Herreiro! Filho, vamos lá, meu filho! Olha o Willian para o Pitão, Pitão que recolheu, vai cruzar na boca do gol, passou! Bola desceada para o gol! Bola desceada para o gol! opt.ar Bola desceada para o gol! E com infelicidade, Mantua, Gustavo Mantua, Mantua, Camiga 31, veio o que veio o Fulingão, muito rápido, muito forte, o chupo estava de derrubo demais, falei para o Kaique, vai meu filho, vai meu filho, vai meu filho que vem o jogo. E veio o cruzamento da esquerda, Mantua antecipou-se dentro da grande área, aí de pé esquerdo bateu no canto direito da meta de João Paulo, festa da Fiel, que festa faz a Fiel, alegria, alegria da Fiel, alegria da Fiel não acumula o Contaminar. Eu estou emocionado com a festa da torcida do Fulingão, Gustavo Mantua, Corinthians 1, Santos 0, e agora João Paulo, para toda a gente do time, para o Mantua, e para mais ninguém, tá lá Kaique, vamos meu filho. Eu estou para perto, aqui na direita vem o William, William desce pelo time do Corinthians, aperto pela direita, inverter o William, William tocou para o Pacari, aparece no fundo, cruzando a boca do gol, para o Getty, vai, 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 vai. Gol do Corinthians! Último ataque com o Juliano! Juliano! O Juliano! O Juliano! O Caio da Ordem! Esse é o Coringão! Olha o Fagner! Foi invertida a bola aqui para o Willian! O Willian meteu a bola no Fagner! Fagner foi lá para o fundo! Raramente estava indo! Cruzou para trás! Foi batida a bola! Desviou no Juliano! E matou o João Paulo! Vesca, Corinthians! Eita, cara! Ah, como é bonito, velho! Como é bonito ver o sorriso dessa turusinha fantástica! Do Corinthians! Esta torcida que me emociona uma furtada! Está em abençoão! Canta, Fiel! Canta e me emociona, Fiel! Corinthians 2, 100-0! E agora, João Paulo! Vamos lá! Para toda a torcida do Timão! Para o Juliano que desviou! Nem para mais ninguém! Está lá, Kaique! Kaique fica entusiasmado com a Fiel! Quando estava dizendo que o Índia, já foi ele para a cobrança, levantou para a terceira, e acabou! Tocamau! 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 Por이를o fora, Índia! Toca Raul, toca Raul Eu estou me vendo, hoje esse rapaz está fazendo um grande jogo E meteu lá em cima, de cabeça, subiu no primeiro, subiu no segundo, no terceiro, no quarto andar Livro de marcação, toca Raul Raul Gustavo, parabéns Raul, parabéns Guerreiro é assim, Guerreiro é o cara que dá a volta por cima E faz os caras engolirem, isso Raul, isso Raul, parabéns pra você Guerreiro Grande partida, estava fazendo partidaço e agora de cabeça marcou o terceiro gol do Corinthians Segura aí, segura o microfone aqui, segura Palmas Raul, palmas Raul, palmas Raul Corinthians 3, Santos 0 E agora João Paulo Vamos cá Ah rapaz, pra toda a torcida corintiana No Raul, e pra mais ninguém Golaço Kaique E se se briga, briga até o novo time do Corinthians Eu sei como a Tuan, levantou pra área, passou a branca, a Serguente E o Pai que ajeita, infeste a bola, se aviando no gol, Juliano bateu GOL! 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 Série gol! GOL! É, é mais um, é mais um do Coringão Juliano, Juliano, Juliano Camisa 11 O quarto gol do Corinthians em Itaquara Corinthians 4 Não valeu? Parece que não Vamos ver o Barber 4x0 o placar O Bandeira correu rapidinho 4x0 Acho que vai dar o gol E perdeu a chance Vem Corinthians, acelerou na ponta Lucas Piton cruzou para o Bacarigo Mantuante, primeira bateu, é gol Notícia FM Gol Do Corinthians A alegria maior do futebol É a galera feliz da vida Notícia Gustavo Mantuã tem a 31 Um, é sambada, dizia Eu dizia O Corinthians pressiona Vem na pressão Encorrala o peixe William acelerou Pela esquerda Meteu para Lucas Piton Que o de primeira cruzou A bola passou Suportou na extensão da área E chegou E chegou Limpa Segura Trave Para Gustavo Mantuã Ele bateu Bonito De primeira No canto oposto Do goleiro do peixe João Paulo Que pulou E nada Pôde fazer Aperta o placar em Itaquera O gol do Corinthians Gustavo Mantuã Vibra 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 Fiel O Corinthians Sai na frente Gustavo Mantuã Na marcadinha Dezenove Minutos De bola Falando do primeiro tempo Solte o grito Grite Comigo Fiel Torcida Está registrado Goedo Corinthians Corinthians 1-0 Pro peixe João Paulo Não chora Não goleirão A bola dorme No fundo Da sua rede Notícia FM E o detalhe Do gol Gustavo Antuniano De segunda a sexta-feira Aqui na Notícia FM Desce o Corinthians Pera a direita Domina o Ínia A passagem de Fagner Boa bola Levou profundo E bate o área Bateu para a boca No gol Desviou a bola Entrou e é gol Notícia FM Gol Do Corinthians A alegria maior Do futebol É a galera feliz Juliano Tem a onze Estampado na camisa Na jogabaça Do timão Pera a direita Jogando muita Bala o Coringão A tabela sai O Fagner levou pro fundo Levantou a cabeça E jogou lá dentro Gustavo mantou Um leve desvio Mas não o suficiente Para colocar lá dentro Quem chega Vem sem querer Mas esperto Na área Juliano E o desvio Foi fatal Foi letal Para matar o goleiro João Paulo E ampliar o placar Da Nelquim Carina O gol é do Corinthians O Corinthians amplia Dois pro Coringão Zero pro Pace João Paulo Não chora não Goleirão Uma bola dorme no fundo Na sua rede E o detalhe do gol Gustavo Antônio Assi Os bateria cruzado Jogaria a bola lá dentro Escantei gol pro Coringão Em busca do terceiro gol William levantou Pro bocadinho Gol Torque de cabeça Gol Notícia FM Gol Do Corinthians É a galera feliz da vida Notícia É o Gustavo Zagueiro Tem a trinta e quatro Estampada na camisa Num cruzamento Espetacular De William Na cabeça de Raul Gustavo Que já é grande Mas ele subir O terceiro andar Se transformou Em um gigante Meteu a cabeça Na bola Indefensável Pra meta De João Paulo Pra ampliar O placar Pra corear Um primeiro tempo Perfeito No Coringão Na Nelquimica Arena Fazendo o seu torcedor Vibrar Vibra de novo Vibra 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 Fiel Um belo gol De cabeça De Raul Gustavo A corrida Em direção A bola Um lançamento Um cruzamento Uma assistência Perfeita E um desvio Fatal De Raul Gustavo Pra colocar Para dentro Raul Gustavo Na marca De quarenta e dois minutos No Coringão De Raul De Raul De Raul pro Santos, João Paulo de novo, não chora não goleirão, a bola dorme no fundo na sua rede e o detalhe do gol Gustavo Antônio Assis, e no fator voltou pra Juliano, tá na área, na ponta pra Mantua, levantou lá dentro, tira o zagueiro, voltou a sobra pra Roger Guedes atenção, tá na área, pela meia, pra Robson, voltou pra Juliano, disparou, bateu e gol Notícia FM do Corinthians A alegria maior do futebol é a galera feliz da vida Notícia Juliano Tenga onze, estampada na camisa tá fácil demais pro Coringão, bola cruzada pra área defesa não tirou, o Corinthians tentou a finalização, a bola bateu, rebateu sobrou limpa pra Juliano na altura da marca penal desta vez não foi sem querer não foi consciente ele que teve uma partilhação efetiva no início do lance o belíssimo cruzamento do Mantua a defesa não afastou o Roger Guedes sentou e a bola sobrou pra Juliano que de primeira girou e bateu no ângulo de João Paulo fazendo um belo gol pra ampliar o placar o Corinthians deita e rola atropela e goleia o peixe na delquimicarina Juliano vibra, vibra, vibra vibra fiel Juliano Corinthians um, dois, três, quatro na marca de trinta e um de bola rolando o segundo tempo solte o grito grite comigo o fiel o Juliano o segundo dele o quarto no timão tá registrado Corinthians quatro zero pro peixe João Paulo não chora não goleirão a bola torne no fundo da sua rede notícia FM e o detalhe do gol Gustavo Antunias desce com o William Piton passou pediu ele acionou Piton linha de fundo ponta esquenta cruzou bola passou caiu Mantua de primeira parte gol é do Corinthians do campeão dos campeões se mal eternamente se mal Gustavo Mantua pra abrir o placar da delquimicarina o clave da combinação corinthiana pro lado esquerdo o Corinthians veio pra pressão o timão veio com tudo o William se mandou pro lado o canhoto foi a linha de fundo Piton passou com a verdade pediu que recebeu cruzou o gasteiro pra trás ela passou pelo primeiro mas não passou por Mantua de primeira pé canhoto emendou cantinho direito do João Paulo que mergulhou mas nada pode fazer Gustavo Mantua 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 Gustavo Mantua o pé que balança a rede abre o placar na delquimicarina Mantua João Paulo confere que ela tá lá no fundo no seu gol festa no povo em Itaquera igual do Timão é gol de Mantua na frente o Corinthians Timão 1 nada pro feixe Marco Melo agora vem jogar aqui na direita o William recebe a linha lateral pra cima a marcação do Lucas Pires o William pedalou chama no cabisco acionou o Fagner foi a linha de fundo o Cruzeiro Casteiro pra trás bola batida desviada do Queiroz é do Corinthians se vai eternamente em todos nossos corações são Juliano pra ampliar o placar na net e Micarela em mais uma boa combinação desta vez pelo lado direito cruzamento Casteiro pra trás Duqueiroz apareceu batendo de primeira a bola desviou no Juliano e foi Boquer no fundo no gol do João Paulo enganando o goleirão Santista William pra Wagner Wagner pra Duqueiroz Duqueiroz o chute o despinho no Juliano pro fundo do gol Juliano 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 rampando o placar pro Timão na net o que Micarela depois do chute de Duqueiroz ela bateu na canela do Juliano enganou o João Paulo confere que ela tá lá no fundo do seu gol festa do povo Itaquera é gol pro Timão é festa do Corinthians Juliano dois Corinthians nada pro Santos Marco Belo vamos jogar tá bravo João Paulo 42 e meio na primeira etapa Winian pé direito levantou no bloco do gol é o Gustavo de cabeça salve o Corinthians é o Corinthians é o Gustavo pra ouvir o placar na Neu que Micarela cobrança de escanteio na primeira trave do Winner a o Gustavo subiu com toda a liberdade no mundo foi no terceiro andar tocou de cabeça cruzado pro chão sem chances de defesa pro João Paulo há um Gustavo 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 um Gustavo em cabeça amplio placar pro Timão ganhou lá no alto de Batistão em Bowerman tocou profundo no gol no cantinho direito do João Paulo alô João Paulo confere que ela tá lá no fundo do seu gol festa no Povinho Itaquera em São Paulo em todo o Brasil é gol do Timão é show do Corinthians no primeiro tempo Corinthians entrou a zaga atirou voltou pra Juliano ajeitou ponta esquerda Mantuan pé direito levantou na boca do gol vai lá no alto toca de cabeça a zaga Santista ainda tem remote ajeitada por dentro Robert Renan dividiu voltou Juliano bate com o remote ele já dominou ajeitando pro chute de pé direito no alto o lesqueiro João Paulo ficou mais nada show Juliano 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 de pé direito o pé que balança a rede transforma em goleada vitória Alvinegra em Itaquera festa do povo ranel que me carena em São Paulo em todo o Brasil pelos pés de Juliano o timão transforma em goleada João Paulo Gopelli que ela tá lá no fundo do seu gol Corinthians 4 nada pro Santos Ricardinho o foco o Corinthians não dá tempo numa pressão danada o Willian na direita pra Piton na esquerda diga ela sobrou pra Nato João bateu é gol 105 o FM gol é do Corinthians Salve o Corinto o Corinto e tem uma camisa dele a pressão era muito forte do Corinthians pra cima do Santos até que o Willian trabalhou com o Piton pelo lado esquerdo a jogada se desenvolveu pelo lado esquerdo e morreu dentro da grande era pelo setor direita pra Mantuan que soltou um canudo e defensava pro goleiro João Paulo Mantuan 31 a camisa dele Mantuan 31 a camisa dele jogado 19 minutos no primeiro tempo aqui a arena do Corinthians tem gol o TQ de Manaus põe pra dentro o Corinthians põe pra dentro o Gustavo Mantuan põe pra dentro o Corinthians põe pra dentro o Mantuan 31 a camisa dele é gol do Corinthians explode o torcedor do Corinthians na arena por São Paulo por todo o Brasil e por todo o mundo Mantuan 31 a camisa dele agora Corinthians um Santos nada aí moçando futebol 105 FM é gol alvinegro é gol em preto e branco é do Corinthians é do povo Edson Rufino minou e costa a gente ali na lateral do gramado eu toco essa bola pro William William domina passa o pé pro cima da bola o Factor fez a passagem William viu pra Factor pra Duqueiroz bateu pro gol é gol 105 FM gol 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 corinthian juliano 11 a camisa dele juliano 11 a camisa dele lice a joelha lere os braços agradece a Deus porque foi um gol um gol sem querer do camisa número 11 do Corinthians na bela jogada pelo setor direito na passagem de Fagner no toque do William no cruzamento pra Duqueiroz que chegou batendo e a bola bateu no juliano matou o goleiro João Paulo mudou toda a direção da bola esse toque no juliano e foi pro furo do gol do Santos juliano juliano põe pra dentro Corinthians põe pra dentro juliano 28 minutos jogados no primeiro tempo é o segundo gol do time juliano põe pra dentro põe pra dentro Corinthians agora Corinthians 2 Santos zero é gol alvinegro é gol é gol em preto e branco William bate William vem na cobrança apoia pra dentro Corinthians e segura peixe William levantou toque de cabeça ao Gustavo goleiro o FM gol é do Corinthians é de Raul Gustavo 34 a cabeça do zagueirão esse que eu tenho cobrado pelo William na direita na medida entre a marca penal e a linha frontal da pequena área livre de marcação subiu Raul Gustavo foi lá no terceiro andar e testou indefensável pro João Pão na bola passou e morreu no fundo do gol do peixe é o terceiro do Corinthians no finalzinho do primeiro tempo 43 minutos jogadas 43 de bola rolando Raul Gustavo 34 a cabeça dele põe pra dentro Raul Gustavo põe pra dentro Corinthians põe pra dentro Raul Gustavo põe pra dentro Corinthians faça 3 a 0 no primeiro tempo ativo do povo que primeiro tempo sensacional do Corinthians que gol de cabeça de Raul Gustavo agora Corinthians 3 Santos 0 é gol alvinegro é gol em preto e branco é do Corinthians é do povo Edson Rufino lado voltou ganhou no corpo devolveu bola pra Mantuan levantou cai que cortou ela caiu dentro da grande área na direita pra Roger Guedes de frente pra Raul pra Juliano bateu pro gol é gol gol é do Corinthians Juliano usa a cabeça dele de novo Juliano foi pra rede Juliano usa a cabeça dele jogado 31 minutos e meio do segundo tempo é o quarto gol do Corinthians uma jogada que se descer rolou pelo lado esquerdo no cruzamento na área a saga do Santos ficou apenas assistindo o Raul Gustavo tentou a conclusão mas a bola escapou dele e ele acabou dando assistência pro Juliano que girou batendo de primeira na bola tirando do João Paulo e metendo no fundo do gol do Peixe Juliano 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 põe pra dentro Juliano põe pra dentro Corinthians vira a goleada vira a goleada na arena do povo Juliano usa a camisa dele põe pra dentro o Corinthians põe pra dentro Juliano é mais um gol do Corinthians agora Corinthians 4 Santos 0 a emoção do futebol é gol alvinho é gol em preto e branco é do Corinthians é do povo Edson Rufino olha o William com o Lucas Pitão na cangota cruzamento pelo Duque nós passou por ele o gol pintando o Manto no alvo gol gol do Corinthians Gustavo Manto abre o placar pro Timão na Nelk de Garena aos 18 para 19 minutos de jogo no primeiro tempo depois de um gol incrível perdido pelo Roger Guedes sai a jogada cruzamento lado esquerdo ela atravessa toda a grande área e na entrada da grande área bate de pé esquerdo no contrapé do goleiro João Paulo Gustavo Mantuã Gustavo Mantuã Gustavo Mantuã camisa no minuto no trinta e gol Mantuã abre o placar aqui na Nelk de Garena levanta a fiel torcida na pele na carne na alma do torcedor corinthiano o grito de gol Gustavo Mantuã põe na rede 1 a 0 o time do Corinthians é João Paulo aceita 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 que o Almin receba e aceita que o Almin já sai passou Mantuã 1 para o Corinthians 0 para o time do Santos Yuri o Frutimão avança dá um tapa junto a lateral do campo mais à frente para o William William vai encarar a marcação do Lucas Pires pedalou na ultrapassagem serviu Fagner vai para ele de fundo dentro da grande área cruzamento olha o gol do Timão no alvo gol 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 corinthians juliano marca o segundo do Timão na caixa de 27 minutos de jogo no segundo tempo jogada pela direita uma traupassagem linda do Fagner recebeu na linha de fundo já dentro da grande área pela ponta direita cruzou para trás cruzou para trás chega Juliano finalizando a bola de Ziano no meio do caminho matando o goleiro João Paulo morre 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 no fundo do gol lado esquerdo da meta do Peixe a Fiel comemora de novo a Fiel comemora de novo aqui na Nelkinica Arena Juliano marca Juliano marca Juliano marca Juliano carizando número 11 Juliano para fazer até o torcido outra vez muito mais feliz em Itaquela João Paulo receba receba recebe aceita aqui do menos essa aí passou vai Juliano pode vai ser feliz o cometeu corinthians dois Santos e Rafael de novo de pé aqui na arena sai jogando errado o Peixe Rodrigo Fernandes volta e toma Dudu Queiroz rapaz tá com ele tá 42 e 30 deste segundo primeiro tempo calma seu locutor primeiro tempo dois a zero Corinthians William levantamento Raul Gustavo de cabeça no alvo gol gol do Corinthians Raul Gustavo de cabeça o terceiro do Timão ainda no primeiro tempo aqui na Nelkink Arena cadê a defesa do Peixe cadê a defesa do Santos esse canteio pela direita faz o levantamento sobe 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 sozinho na pequenária toca de cabeça Raul Gustavo marca o terceiro gol do Timão na Nelkink Arena Raul Gustavo Raul Gustavo Raul Gustavo camisa número 34 Raul Gustavo pra fazer de novo a fiel torcida muito mais feliz a quinta que era 3 a 0 pro Corinthians virou passeio virou passeio é João Paulo aceita que dói menos ele havia capado de dar madura danada em sua defesa não surtiu efeito hein Yuri insistiu brigou Giuliano recuperou dá pra mando de primeira cruzamento lá pra dentro subiu a zaga do Peixe Roger Guedes na sobra faz o toque dividiu Giuliano na sobra bateu no alvo no alvo gol 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 Corinthians, Juliano, Juliano, marca o segundo dele no jogo, Juliano confirmando a goleada do timão contra o Peixe, na bola levantada para a grande área, a Rosa, ele quer desajeitou, ela ficou espirrada, sobrou na boca do gol, o Gustavo chegou dividindo, ela sobra, 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 entre a marca do pênalti, entrada na pequenária para Juliano, de pé direito, só tirando, batendo alto, tirando no canto alto esquerdo do goleiro João Paulo, goleada do timão para cima do Peixe aqui, em Itaquera, Juliano marca o segundo dele, Juliano, 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 camisa no meio do 11, para fazer outra vez a fiel torcida, muito mais feliz da Neuquímica Arena, numa goleada que tem muita e muita participação do técnico do Peixe, Fabian Bustos, é João Paulo, receba, aceita que dominam, essa aí passou, 4 Corinthians, 0 para o Santos e o Liqueiroga. Agora vem o Willian, passou o Piton, recebeu, entre a linha lateral do campeão, linha lateral da grande área, cruzou, mandou, abateu o Piton, parado, missão! tirou! Dê... 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 M 않았ô! Corinthians, é do Timão! A bola jogada para Willian Setor, a esquerda tocou para Mantua, uma liberdade enorme! O assistente do Timão, Mantua, invadiu a grande área, recebeu a bola pelo lavo direito E bateu pro fundo do gol Mantua faz a festa do povo em sua casa Mantua, 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 Mantua Sinistro, Mantua marca Chegando a marca De 19 minutos passados da primeira etapa Agora o que Micarena tem? Corinthians 1, Santos 0 E o detalhe, e o detalhe é só seu Douglas Araújo Olha a bola pela ponta direita para o Willian O Willian dominou, vai pra cima Pedalou, passou Fagner, ele segurou, tocou, põe A bola pra Fagner, cruzou pra dentro da área E o toque pinta nação GOOOOOOOL Giuliano É do Corinthians Corinthians, é do Timão, de novo a jogada pelas pontas dessa vez que o Willian tocou para Wagner, foi para o fundo, cruzou para trás e o toque no meio do Duqueiroz, a bola bateu por último no Juliano e mata o goleiro João Paulo. A bola morre no fundo do gol, o Corinthians dobra a vantagem na Nauquimica Arena, faz a festa do seu torcedor, é o povo fazendo a festa em sua casa, Juliano, 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 sinistro Juliano marca, chegando aos 28 minutos passados da primeira etapa. Agora o Nauquimica Arena tem, Corinthians 2, Santos 0, e o detalhe, e o detalhe é só se eu dou o Glazaraújo. Do lado direito na marca de 43 minutos da primeira etapa, vem para a cobrança o Willian, prepara o equilíbrio, levanta a obra dentro do Nauquimica Arena, o Gustavo. Gol! Raul Gustavo! É do Coríntios! É do Timão! Cruzamento perfeito do 10, o Willian fez o e o Grandalhão. Ele estava precisando desse gol para ganhar confiança. Raul Gustavo mete a cabeça na bola e estufa o gol do Peixe. Faz a festa do torcedor do Timão. Aqui na Nauquimica Arena enlouquece o torcedor do Toríntios. Raul Gustavo marca, Raul Gustavo, Raul Gustavo, Raul Gustavo, sinistro Raul Gustavo. Põe vantagem o Timão. Chegando a marca de 43 minutos passados da primeira etapa. Agora, aqui em Taquera tem, Corinthians 3, Santos 0. E o detalhe é só seu Douglas. Juliano, a bola bateu na marcação, sustentou a posse da equipe do Corinthians. Juliano, a bola, mantuando, levantou, devolveu a bola para dentro da área. O corte da zaga, botou para Roger Guedes, já dentro da área. Ajeitou, fez a vida, apitou a moção. Juliano, a bola, mantuando, levantou a bola. É do Corinthians. É do Timão. O cruzamento para dentro da área. Roger Guedes dominou. Ele dominou, despachou a zaga na equipe do Peixe. Ele foi tranquilo, a tentativa de chute. Não conseguiu, foi travar. A bola voltou para o Juliano, livre de marcação dentro da área. Pelo lado direito, chapou a bola. Mandou no canto alto do goleiro João Paulo. que pulou, que pulou e não achou, que pulou e não achou. É gol do Corinthians da Melquimica Arena. Torcedor faz a festa da Melquimica Arena. É o povo pulando, vibrando em sua casa. Juliano, 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 Juliano. Chega na marca de 31 minutos passados da segunda etapa. Agora a Melquimica Arena tem Corinthians 4, Santos 0. E o detalhe? E o detalhe é só seu dom, Glazara. Lá vem o Corinthians, um ataque na esquerda, um lateral da grande área, cruzamento, segunda praia, Mandoué, bateu. Gol! Gustavo Mandoué pro Corinthians! O Timão sai na frente, no clássico na Melquimica Arena. No momento em que o Corinthians crescia no jogo, a Poucocó Gerguedes havia perdido um gol incrível, incrível na pequena área. Dessa vez funcionou, jogada de linha de fundo. Foi lá na ponta esquerda, dessa vez o Piton. Não foi o Willian pro cruzamento, foi do lateral esquerdo do Caspitão. Cruzamento atrás, cruzamento pra trás e quem surge na grande área? Gustavo Mandoué, repetindo. O Willian na meia esquerda solta na ponta pra Lucas Piton, ele olha pra dentro da grande área. A bola passa pelo do Queiroz e chega lá na segunda trave. Gustavo Mandoué! A bola toca no gramado, sobe. E quando ela sobe, ela encontra a perna esquerda do atracante do Corinthians, o número 31. Mandoué bate cruzado, coloca a bola no canto direito do Jopaldo. E o Corinthians desbloqueia a defesa do Santos aqui na Neokimicadena na marca dos 20. 20 minutos jogados no primeiro tempo. E o placar no CBN. Coríntios. Na frente o Timão, o gol batido, Gustavo Mandoué 1. Santos. 0. E o Corinthians já estava perto desse gol ao tempo, o Leonardo. E olha o Willian tá aqui na ponta direita. Recebe o 10 do Timão. Pra cima do Lucas Pires, pedala, Fagner vai no fundo, a bola pra ele, Fagner domina, avança, cruzamento pra trás do Queiroz, bateu! Gol! Juliano! Para o Corinthians! Corinthians! De novo, uma jogada de linha de fundo do Corinthians, assim como no primeiro gol. No primeiro foi do lado esquerdo, no segundo do lado direito. Mais uma coincidência, nos dois gols a participação do Camisa, número 10 do Timão. O Willian trocou de lado, feio pro lado direito, que recebeu, encarou ao lateral adversário, Lucas Pires. No por dentro ou por fora, o Willian não driblou. Soltou no fundo pro Fagner! O lateral do Timão entrou na grande área, com todo o espaço, foi pro fundo, levantou a cabeça, cruzou pra trás. Ali estava sozinho do Queiroz, ele até bate pro gol, só que no meio do caminho, a bola toca no corpo de Juliano, e entra no canto do goleiro João Paulo. O Corinthians! domina o Clássico na Nelkinic Arena! Só tá Timão por aqui, e a torcida aumenta o volume, o Mioza e... vinte e oito minutos no primeiro tempo, vinte e oito, etapa inicial, e o placar na CBN! Corinthians! Corinthians 2! Santos! Zero! Leonardo Dai! Santos completamente dominado, diz que a Felpratis quarenta e dois, primeiro tempo o Willian, cobra o escanteio na área, sobe aqui o Gustavo! Gol! É o Gustavo! Pro Corinthians! Corinthians! Muda o jeito do gol do Corinthians! Os dois primeiros com a defesa adversária posicionada, e o jogo em movimento, cruzamentos pelo lado, o que não muda é a origem do gol, tem sempre que passar pela camisa número 10 de o Willian, na bola parada, no escanteio, o Willian pegou pra cobrança, magistral, é um gênio esse camisa 10 do Timão, o Willian coloca a bola na entrada, da pequena área, por ali surge, um grandalhão chamado a Caúl Gustavo, e muito inteligente, pra cima da defesa do Santos, ele sobe o máximo que consegue, mete a cabeça na bola, e ela entra onde? No canto direito do João Paulo, o Corinthians é dominante, o Corinthians põe o jogo debaixo do braço, e em 43 minutos do primeiro tempo, aqui na Nelquimica Arena, já faz três, pra cima do Santos, e o placar na CBN, eu quero ouvir, um, dois, três, zero pro Santos, Leonardo dá, um segundo, o Cocher domina na área, toca pro meio, pra Cobert, dividido, o Juliano bote, gol, gol, Juliano, para o Corinthians, para vir a primeira vitória do Corinthians, em clássicos do bando de 2022, um time que havia acumulado até aqui, cinco decotas e um empate nos grandes jogos, aqui com o Willian, passou o Lucas Piton, bola pra ele, Piton cruzou, passou, sobrou, mantuá, bateu, gol, é do Corinthians, o Corinthians abre o placar, o Corinthians abre o placar, na Nelquímica Arena, na marca dos dezoito, dezoito minutos deste primeiro tempo, dezoito da etapa inicial, o Corinthians foi levando, foi lá pela minha esquerda, o passeio pro Willian, o Willian recebeu, Piton passou, o Willian viu, rolou pra Piton, aqui na esquerda, cruzou pro Mantuan, a bola passou ali pelo primeiro jogador do Corinthians, que era o Duqueiroz, mas não passou pelo Mantuan, que de pé esquerdo chutou a bola no canto direito do goleiro do Santos, que nada pôde fazer, Gustavo Mantuan, Gustavo Mantuan, Gustavo Mantuan, camisa trinta e um, dezoito no primeiro tempo, o Corinthians na frente, um pro Corinthians, zero pro Santos, o detalhe é seu, Rogério. Viu pela direita, o camisa dez, o Corinthians encara a marcação do Lucas Pires, lá vem o Willian, pedalou, rolou de lado, bola pra Fagner, na fundo, cruzou pra trás, a chance, a bola desviada no zagueiro, e vai, gol, gol, do Corinthians, do Corinthians, é gol, o meu time é alegria, batida, vai pro ataque, chega perigosamente, e já coloca o segundo gol, nas redes, o Peixão, que coisa, na jogada aqui na direita, a bola foi solta aqui pro Willian, o Fagner rolou pro Willian, aqui pela direita, o Willian foi pra cima, pedalou pra cima do Lucas Pires, rolou curtinho, a bola pra Fagner, foi pro fundo, entrou na área, cruzou, a bola batando o jogador do Corinthians, em dois jogadores do Corinthians, antes de entrar, bola pro fundo, no gol, enganando completamente, o goleiro do Peixe, João Paulo, primeiro foi o do Queiroz, e o último toque, do jogador do Corinthians, foi pro fundo do gol, pra ampliar o placar, o Corinthians, na Neuquímica Arena, através do Giuliano, Giuliano, camisa de número 11, o Corinthians, amplia a sua vantagem, Giuliano, camisa 11, 27, 27 minutos, o primeiro tempo, 2 a 0, pro Corinthians, que vem de novo, se recupera, retrigo, Santos totalmente, Santos se segura, 42, quase 43, escanteio, partiu, Ilha, cruzonário, desfile de cabeça, Raul Gustavo, com o goleiro, é do Corinthians, E o goleiro, o jogador, o Gustavo, camisa 34, Na cobrança do escanteio, o William levantou na medida, subiu lá no quinto andar, Raul Gustavo de Testa, que cabeça, mandou a bola para o fundo do gol, para fazer o terceiro gol do Corinthians, ainda no primeiro tempo, hein? Ainda no primeiro tempo, escanteio cobrado pelo William, cabeçada do Raul Gustavo, bola para o fundo do gol, bola no canto direito, sem chances para o João Paulo, o Corinthians faz o terceiro, aos 42 minutos, 42 do primeiro tempo, agora, meu amigo, hein? Corinthians 3, Santos 0, detalhe, Rogério. Bola para o Corinthians, bola ajeitada aqui para o Mantuã, lançou para dentro da grande área, tirou mal com a marcha, a bola está viva, sobra com o Roger Guedes, tocou pelo meio, o Corinthians chega, quem sabe o quarto gol e pintou o gol! Gol! O Gil Liano é o quarto gol do Corinthians! Para aumentar ainda mais a vergonha dos torcedores do Santos, que vê um time apático em campo, sofrendo o quarto gol com uma facilidade impressionante, o Corinthians chega, parece que joga sozinho, parece que joga sozinho. Jogo de um time só, o Corinthians faz o quarto, e o Peixe dá adeus à Copa no Brasil, só um milagre no jogo da volta! Gol do Gil Liano, Corinthians 4 a 0, Fabiano! outside! Pica amplia, agora, Fortaleza 2, Ceará 2. Só um minutinho, Andesha, você bateu o Mantuã do Lego! Gol! Rua energia! Gol! É o garoto! A flecha! O Corinthians! O Corinthians! O Corinthians! É do time do povo Vibra torcedor do Corinthians É dele A flecha Gustavo Mantua Camisa número 31 Jogada pelo lado esquerdo O cruzamento na área Mantua chegou fechando E metendo pro fundo da rede Aberto o placar Em Itaquera Mantua 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 Corinthians 1 Santo 0 Aqui é Corinthians André Harieri Agora na direita Ele troca de lado É uma máquina O Willian Pedalou pra cima do marcador Fagner Linha de fundo Invade o área Rolou pra trás Tem a chance Agora bate De gol De gol De gol De gol De gol Do time do povo Do time do povo Juliano 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 Camisa número 11 Coríntios 2 Coríntios 2 Santo 0 Aqui é Corinthians Ranieri Chupa Quintino O Willian Vai pintar levantamento Na área Na chance De gol De gol De gol De gol De gol De gol É com muito orgulho Que eu grito Que eu grito Há 45 anos É do Corinthians Raul Gustavo Zagueirão Camisa 34 Escanteio cobrado Com o Willian Lá do direito Raul Gustavo Subiu de cabeça Grandalhão Espadaúdo Pernas grossas Grandes Elásticas E meteu A cabeçona Na bola E ela morreu No fundo do gol Amplia o Coringão Ainda no primeiro tempo Raul Gustavo Raul Gustavo Raul Gustavo Corinthians 1 2 3 Santos 0 Aqui é Corinthians André Ranieri E pula ele Cruzamento Afasta a defesa Roger Guedes Dominou na área Trabalhou Robertina Na cara do gol Juliano Batei Vai gol 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 Gol Do Corinthians Do Corinthians Do Corinthians Gol Do time do povo É do Coringão Juliano Camisa número 11 É o segundo gol dele na partida Jogada pelo lado esquerdo Levantamento na área Roger Guedes Dominou Rolou pro meio Robert Hanna Dividiu A bola Sobrou pra Juliano Praticamente na marca do pênalti Ele Com a tranquilidade De um médico legista Meteu pro fundo Do gol de João Paulo Juliano 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 Camisa número 11 Corinthians 1 2 3 4 2 0 Aqui é Corinthians Galieri Quem saber Ele manda o jogo seguir Vem o time do Corinthians Com o piton Cruzamento pra trás Passou Sobrou de primeiro Chute É gol do Corinthians Teve uma falta No começo do lance Teve uma falta No começo do lance Gustavo Mantuan Abre o placar Com 19 minutos Mas o time do Santos Tava numa reclamação Absurda Depois de uma disputa Ali no meio campo Depois da cobrança Do tiro de meta Aí eu quero ver O VAR entrar em ação A gente ainda não tem Aqui a repetição do lance Mas olha O time do Santos Praticamente paralisou Paralisou Foi pra cima do árbitro E aí na sequência Sai o lance Que sai o gol 19 minutos Primeiro tempo Gustavo Mantuan A gente dizia né Rodrigão Tava dando muito espaço Do lado direito Soltou no comando ofensivo Agora com o Willian O Willian carou A marcação do Lucas Pires Pedalou O Fagner já foi embora A bola é pra ele Na linha de fundo Invadiu a área Cruzamento vem por baixo Toca a bola desviada É gol do Corinthians A bola desviada Lá dentro da área Cruzamento por baixo Inacreditável 27 minutos 27 minutos Deus do céu De novo De novo De novo E vai ser assim até o final do jogo Porque a postura não mudou O Santos não entrou em campo Parece que Olha Como foi falado aqui Vou revelar um papo De bastidores aqui Como foi falado aqui No intervalo Era melhor não voltar pro jogo Hein Rodrigão Perde só de 3 a 0 Próximo Romil Timão William Pra Piton Pelo meio Tem do Queiroz Levantou pra ele Fez o corta luz Montou Mandou pro gol Bater Gol 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 Caralho É Corinthians Puta que pariu Gol Do Corinthians Explode Onde amassa Corintiano Em todo o Brasil É pra vibrar Mantuã Mantuã Para o timão Mantuã Para o timão Na pressão Do time do Corinthians Festa Na Neuquimica Festa Do povo Corintiano Em todo o Brasil Um gol Pra simbolizar A emoção De ser corintiano Mantuã Na raça Na garra No suor Na alegria Manda a bola Pro fundo do gol Ele fuzila Bum Clá Clá Bum 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 Clá Clá Mantuã 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 Parou o timão Ele marca A alegria Do povo Mantuã Corinthians 1 Santos Zero Mantuã É o nome dele Sidney Fraione É o time Que é o Max Leonardo E não Cria o Santos Sima no time Do Corinthians William dominou Mandou na direita Para a fag De arminha De fundo Cruzou Para trás Vai pintar No bate Rebate Pinta O toque Gol Do Corinthians Juliano Para o timão É do time do povo A alegria Na neoquímica Helena Juliano 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 Para o Corinthians A alegria Da massa Corintiana Explode Torcedor Em todo o Brasil É o êxtase Máximo Do ser humano Cruzamento Da direita Do bateu Bateu Em Juliano Sem querer Também vale Sem querer Também vale Juliano Ele Crende joelhos Abre os braços E agradece Aos céus É do timão A alegria Na neoquímica Arena Juliano É o nome dele Ele fuzila Bum Clá Clá Bum 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 Clá Clá Juliano É o nome dele Torcedor do Corinthians Vibrante Vibrante alegria Alegria Juliano Corinthians 2 Santos 0 Sidney Fraiola Em 40 jogos 10 gols Ele seria um monstro Cruzamento Resil de cabeça Raul Raul Torcedor do Corinthians Torcedor do Corinthians Corintiana Explode Explode Amassa Corintiana Em todo o Brasil Raul 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 Gustavo Raul Gustavo De cabeça Ele fuzila Bum Clá Clá Bum 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 Clá Clá Ele Raul Gustavo Zagueira Retilheiro De cabeça Manda a cabeçada Pro fundo do gol 3 Pro time do Santos Virou passeio Virou passeio 3 Pro time do Corinthians Em cima do Santos 3 Para o Timão 0 Pro time do Santos Raul Gustavo É o nome dele Em Sidney Fraioli Na do Ia tirar Na dividida Leva a pior Voltou Lá em cima Mantuan Cruz Zodira Batistão Voltou Para Roger Guedes Mandou pelo meio Vai pintar Sobrou para Juliano Mandou para o gol Bateu Gol Do corinthianos Juliano para o povo Juliano Festa da nação Daqui a pouco O Corinthians Santos não consegue ficar com a bola Do lado esquerdo Do lado esquerdo Do lado esquerdo Piton Vem bola cruzada Olha o perigo Falhou o Santos Bola batida É gol Gol É do corinthianos É do corinthianos É do corinthianos É do corinthianos em Itaquera Gustavo Mantuan Gustavo Agora Gol É do corinthianos em Itaquera É do corinthianos em Itaquera Com muita liberdade O corinthianos amplia o marcador Com muita liberdade O corinthianos amplia o marcador A defesa do Santos Falha mais uma vez E o Juliano Coloca para o fundo da rede 2 a 0 para o corinthianos Vem o Willian Do lado direito Na batida Todo mundo lá dentro Finalzinho do primeiro tempo Vem bola cruzada Olha o perigo Subiu de cabeça É gol Gol É do corinthianos É do corinthianos É do corinthianos João Vitor Raul Gustavo Raul Gustavo Subiu sozinho Na pequena área Cabeceou sozinho Subiu mais que todo mundo Bola cruzada Pelo Willian Com a mão Cruzada pelo Willian A zaga do Santos Marcou bobeira Raul Gustavo Cara a cara Com João Paulo Ninguém subiu Todo mundo Ficou olhando E o Raul Gustavo Completou para o gol Agora o Corinthians Tem 3 O Santos Não tem nada Um passeio Do Corinthians Na Neoquímica Arena Um passeio Do Corinthians Na Neoquímica Arena Impressionante Impressionante O Santos Não vê a cor Da bola aqui Lucas Rato 3 a 0 O Juliano recupera Do lado esquerdo Bola cruzada Subiu por ali O Camacho A bola sobra Do lado direito Para Roger Guedes No meio Bola dividida Xavier Bola batida É gol 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 É do Corinthians Em Itaquera Juliano Juliano Mais uma vez Com muita tranquilidade Com muita liberdade Falha A zaga do Santos Falha A zaga do Santos Mais uma vez O Santos disputa A bola dentro da área Com a perna mole O jogador corintiano Ganha Dividida Dentro da área Faltou raça Faltou força Na perna A bola sobra Para o Juliano João Paulo Sai do gol O Juliano Bate forte Canto Superior Esquerdo Agora o Corinthians Tem 4 O Santos Não tem nada O Santos Toma um passeio Na Neoquímica Arena 4x0 Rato